O que você mais aprendeu ao longo desse tempo empreendendo, cara? Com tantos negócios, etc. Cara, eu aprendi que cada dia que passa tem que aprender mais. Então, são um constante aprendizado. Todo dia é um assunto diferente, todo dia é um sucesso diferente, é uma porrada diferente. Então, a gente está ali no dia a dia aprendendo com humildade, buscando conhecimento, tendo uma equipe. O que eu aprendi é que eu tenho que ter uma equipe foda do meu lado e tem que só ter gente do bem que trabalha do meu lado. Senão, o negócio não vai para frente. Sim. Mas, assim, tem uma coisa também que uma vez eu ouvi, o nosso CEO fala, ele fala assim, peixe grande e isca grande. Peixe grande e isca grande. Então, às vezes, por exemplo, você chega em um cliente muito grande e aí você está com a cabeça pequena e você fala assim, não, cara, eu vou cobrar pouquinho dele. E, às vezes, você vai cobrar pouquinho achando que você vai agregar valor e ele fala, não, cara, não deve ter valor o seu serviço. Então, você tem que ir com isca grande para pegar peixe grande. E você é um cara que você trouxe negócios muito grandes para dentro do seu ecossistema. Parece que você comprou uma empresa oito vezes maior do que a sua, se eu não me engano. Como que você faz para comprar uma empresa tão maior do que você está acostumado? Você tem desafios ao fazer isso? O que você tem em mente? Seu sonho é grande, né? Vamos lá. Tem uma diferença, né? Quando eu comprei uma empresa oito vezes maior do que a minha, eu comprei na pandemia. Essa empresa oito vezes maior do que a minha estava endividada, eu estava capitalizado. E o movimento da minha empresa e dela era praticamente o mesmo, porque eu não tinha viagem, estava na pandemia, o mercado estava parado. Então, eu entrei na pandemia numa empresa oito vezes maior, que não tinha faturamento mais porque estava parado. Arrumamos a casa e quando o mercado voltou, ela voltou realmente acelerando muito. Então, eu tinha uma empresa, que era a Belfutur de BH, ela vendia 500, 600 milhões por ano. E hoje eu estou, um ano e meio depois, dois anos depois, eu estou numa empresa que vende 10 bi por ano. Então, para a gente é um desafio. Eu tinha 130 funcionários, eu tenho 1.692. Então, realmente eu tenho um desafio. Eu conhecia todos os meus funcionários pelo nome. Hoje eu não consigo conhecer mais todos os meus funcionários pelo nome. Então, são estruturas completamente diferentes. Na minha época, eu era o CEO, eu era o diretor, eu tinha um quadro de gerentes e resolvia. Hoje eu tenho vice-presidentes, diretores. Então, é um bicho completamente diferente. Então, todo dia eu aprendo. Caramba. E como é que segura um negócio desse de pé, assim, durante a pandemia? Como que vocês, quando você falasse, pô, a gente comprou, arrumou a casa, como é que segura? Porque, né, acho que deve ter ficado... É como era o clima quando você chegou lá. Todo mundo sangrando. Imagina. Como, na realidade, é o seguinte, eu sempre aprendi com o meu pai que a hora de investimento era na hora das vacas magras. Então, na hora das vacas gordas, a gente juntava, 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 todo mundo abrindo loja, todo mundo comprando empresas, fazendo tudo, a gente juntando, juntando, juntando. Na hora que tinha alguma crise, a gente entrava lá, vamos abrir loja, um shopping agora, vamos comprar essa empresa. E veio o Covid. Era um momento com muito medo, né? Mas era o momento mais propício para a gente fazer isso. Então, por isso, nós fizemos, nós fizemos 36 aquisições em 30 meses.